Fala comigo, beleza? Bom, gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre compras no Paraguai. Pra quem já acompanha o canal sabe que eu visitei a Trífice Fronteira, convite da Gatas Tour. A Gatas Tour que é uma empresa, né, uma agência de viagens lá de São Paulo. Recebi esse convite da proprietária da Agatha Rodrigues. Agatha Rodrigues, que me convidou pra fazer essa viagem maravilhosa. A gente foi em Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. Então, no segundo dia a gente foi no Paraguai. Ainda vou fazer esse vídeo pra vocês, mostrando todo o roteiro, onde a gente visitou. Mas eu quis fazer esse vídeo só das compras pra mostrar pra você o quanto compensa viajar pra lá e fazer essas compras lá. Se você estiver precisando de alguma coisa, principalmente perfume, cosméticos, eletrônicos também compensa bastante. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Infelizmente, eu não consegui comprar o que eu realmente queria. Eu queria comprar uns eletrônicos e estava em falta na loja. Mas aproveitei e fiz outras coisas, né. Comprei outras coisas que eu também estava precisando, tá bom? Mas antes, eu preciso passar algumas informações. Se você está achando, rapaz, que lá só tem produto falsificado, que só tem produto que não vale nada, você está muito enganado. Lá tem produtos originais e tem lojas confiáveis, né. Claro que você não vai sair comprando em tudo quanto é lugar. Mesmo porque assim que a gente chega lá no Paraguai, o que mais tem é vendedor te abordando na rua. Ele pergunta assim pra você. Quer procurar? Quer procurar? E aí você fala, não, não quero nada. E aí eles vão insistir, eles vão te oferecer muitas coisas. Deu-me da federal. Eu tento sempre andar com alguém, não ir sozinho. Não me senti tão insegura lá. Mas eu já ouvi relatos de gente que já foi aí alguns anos atrás e passaram por umas situações, assim, desconfortáveis, né. E até mesmo perigosas. Mas eu me senti muito confortável lá. Eu vi muita polícia na rua. Em alguns momentos eu até andei sozinha. Mas eu não recomendo. Ele pergunta, ah, Rebeca, mas se lá tem produto original, por que que é mais barato? São os impostos? Não só isso, gente. Não são só os impostos, não. Vou explicar pra vocês. Lá no Paraguai, a logística e a distribuição dos produtos influenciam também no preço. Os produtos precisam percorrer um longo caminho pra chegar até as lojas aqui no Brasil. E, portanto, cada passo os custos aumentam. Como no Brasil o território é extenso, os custos aumentam com a passagem em rodovias, portos e aeroportos. Já no Paraguai, o caminho é mais curto. E, assim, os preços para o consumidor final são menores. O processo de importação no Paraguai também é simplificado. Rápido e os impostos são bem menores do que aqui no Brasil. Outro motivo é que também, lá no Paraguai, as compras não podem ser parceladas. Não é achando que você vai lá e vai dividir 10, 12 vezes, 48 vezes, igual aqui no Brasil, não. Lá você tem que pagar, é tudo à vista. E se você for comprar no cartão, toma cuidado com o IOF, tá, gente? Às vezes não compensa. É importante também você ver a cotação do dólar. Mesmo assim, o dólar, eu fui lá agora dessa vez, estava cotado a R$3,77. E ainda assim, compensou, viu, gente? Gente, outra vantagem é que algumas lojas oferecem garantia dos produtos, tá? Então, depois que eu voltei para o Brasil, é que algumas pessoas da excursão disseram risco e compraram o celular lá na loja. E eles deram uma garantia para trocar em lojas aqui no Brasil, se tiver algum problema. Olha que legal. Qual que é o limite de compra? Você não vai achando que você vai lá gastar o mundo, que você vai, né, levar uma boa grana, que você vai poder gastar tudo e voltar tranquila aqui no Brasil. Não é assim. São R$300, tá? Mas vamos falar o que interessa? Vamos falar sobre as compras que eu fiz lá no Paraguai, para a gente fazer um balanço. Aí, para saber se compensa ainda assim viajar para comprar, né, para passear e comprar, né? Porque eu não fui só para comprar, foi para passear. Bom, gente, uma das lojas que eu fui lá, que é muito bom para comprar perfume, cosméticos, maquiagem nem tanto. Mas é bom para comprar perfume, cosméticos, foi a Elegance. Lá na Elegance eu comprei esse perfume aqui, que é o 2x2 feminino. Bom, gente, aqui no Brasil esse perfume, 60ml, mais ou menos, ele sai por R$400. E lá eu consegui comprar por R$44. Enfim, lá no segundo andar, no Outlet, eu consegui comprar esse combo da Outlet, que estava em promoção. Eu consegui comprar por R$400, não, por R$400. Por R$4,99. R$400, caramba, né? Agora, vou mostrar esse aqui também que eu comprei lá no Outlet. Outlet, que foi a máscara de 3 minutos, que aqui no Brasil isso é mais ou menos a R$30. Cada um lá saiu por R$2,49. Gente, a Cell Shop é uma outra loja muito confiável. É uma das lojas que estavam na lista da... É uma das lojas que estava na lista da Gata Sul, que a Gata Sul passou para a gente ir em lista de lugares confiáveis. Gente, por quê? Lá vocês vão encontrar, assim, muitos vendedores nas ruas, te abordando. E aí eles te levam para a loja, né? Deles, que eles estão fazendo ali uma promoção, que eles estão divulgando. Aí você chega lá, aconteceu isso comigo, cheguei numa loja. E o que que tinha? O perfume da Tio Antio, por exemplo, lá na loja estava menos de R$40. Só que era falso. Então essa Cell Shop, ela tem de tudo, gente. Ela tem eletrônico, ela tem perfume, ela tem cosmético, ela tem maquiagem. Inclusive, eu comprei maquiagens lá. Lá também tem roupas. Roupa, gente, é uma coisa que não compensa. Eu até comprei uma meia-da-dia lá, mas aqui no Brasil eu compraria pelo mesmo valor. Enfim, bom, voltando aqui. Lá no Cell Shop, eu comprei esse carregador aqui, ó. Maltes. Gente, outra coisa que eu estava precisando muito era mouse sem fio. Ele custou lá R$8. Ele é um clipe extreme, não sei, cada um fala do jeito que achar melhor. É que, por que que é importante você saber as lojas aí pra poder comprar, né? As lojas não são confiáveis. Por exemplo, o celular. O próprio pessoal da Gata Sur me disse que aconteceu muito das pessoas não seguirem as orientações deles, né? As pessoas que vão na excursão e aí comprar um celular no Camelô ou em alguma outra loja que não foi orientado, que não foi recomendado. E aí chegar aqui no Brasil, abrir a caixa e dar de cara com o tijolo. Mega, cara. Dar de cara com o tijolo ou só a carcaça do celular. Então, por isso que é importante vocês irem em lojas confiáveis e que oferecem garantia daqui no Brasil por causa disso, né? Outra coisa que compensou, gente, comprar lá. Não tanto, mas compensou. É esse cartão de memória da SamDisk. 16 GB. Gente, outra coisa. Eu não entendo muito de maquiagem, mas... Comprei algumas maquiagens lá que eu estava precisando. E uma das coisas que compensou demais, inclusive até abri, eu coloquei de novo na embalagem só pra mostrar pra vocês, foi esse rímel da L'Oreal. Ele chama Voluminous Superstar. Dá pra ver? Tem que fazer igual as blogueiras de maquiagem, né? Gente, aqui no Brasil, eu consegui encontrar ele até por 130 reais. Consegui preço mais barato também, né? E aí, por mais ou menos, por uns 80 reais, encontrar ele na internet, sabe por quanto que eu comprei esse rímel? Não. 9,50. O que deu mais ou menos aí uns 35 reais. Gente, outra coisa que compensou foi esse pau compacto da Revlon, que eu sei que é uma marca muito boa. Comprei também esses cílios, não compensou tanto, saiu mais ou menos pelo valor aqui no Brasil. Comprei essa esponja também de maquiagem, que eu estava precisando. Essa é a Gat Paris, é da marca Gat Paris, essa esponja. Eu não conhecia essa marca e aí eu comprei algumas coisas, porque as vendedoras paraguaias... Esses cachorros... Quem me olhou a comprar essa marca foi a vendedora. Ela falou que em questão de custo-benefício é muito boa. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui pesquisar. Realmente, ela é uma marca francesa. Bom, gente, esse blush custou em cerca de 26 reais lá. E aqui no Brasil, saiu em cerca de 40 reais. E eu comprei também esse delineador. Não dá pra ver? Não. Ou seja, saiu no prejuízo, tá? Nem tudo compensa lá, então eu tô sendo muito sincerona pra vocês aqui. O que compensou, o que eu levei de lucro, o que eu não levei, porque acontece. Gente, uma outra coisa que não compensou comprar, mas que eu não saio no prejuízo, porque aqui no Brasil saiu o mesmo valor, é esse pack de meias, tá? Dessas meias aqui. Outra coisa que eu comprei lá, gente, tava precisando de um aqui também pra poder conseguir trazer as coisas. Porque pesou a mala, por um dia que pareça. É essa mala aqui, olha o tamanho dessa mala, gente. Olha isso, tamanho médio. Quem é a mala de Neymar? Perto da minha mala, Paraná. Essa mala lá, gente, eu consegui comprar nos camelôs a 80 reais. O camelô tava até fechando, é uma coisa muito importante de falar também, viu? Lá os camelôs, as lojas todas fecham às 4 horas da tarde de lá. Aqui no Brasil, 5 horas da tarde, porque lá é o horário, né? É uma hora a menos que aqui. Gente, comprei esse duo de sombras também, maravilhoso, da Gat Paris. Tem muitos vendedores brasileiros lá também, então você não vai ter problema com a língua. Os próprios paraguaios, eles falam português, eles entendem muito bem a maioria, né? Na época que eu fui, tava bem cheio. Diz que é assim sempre lá, as pessoas vão muito pra lá pra comprar, porque compensa. E eu vou mostrar pra você que compensa. Sabe quanto que é o pacote da Gatastor? Pra poder viajar, fazer a tripes de fronteira com hospedagem, café da manhã, com o translado, né? Faz o ônibus que leva pro Paraguai, pra Argentina ainda faz, eles têm esse serviço ainda. Que leva pra ver as cataratas, tudo. Bom, gente, o pacote com tudo isso sai a 670 reais. Sabe quanto que eu economizei? Comprando isso aqui, só isso aqui, que ainda nem foi a metade do que eu poderia ter gastado lá. Gente, eu economizei cerca de 640 reais. Tá bom? 640 reais economizar. Se eu comprasse no Brasil, eu pagaria 640 reais a mais do que eu paguei lá. Bom, gente, espero ter ajudado você com mais esse vídeo. Se você gostou, o que você faz? Você deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, porque eu vou respondendo aí. Beijão e até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o nosso segundo dia lá na tripes de fronteira. A gente foi na Alcunistra em rua, a gente fez as contas e a noite fez um barra de gelo. Então eu vou mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo, ok? Beijão e até a próxima! Tchau!